Mais uma informação, a partir de hoje a Prefeitura de Maringá vai abrir mais dois pontos para tentar minimizar essa questão dos testes aí de Covid-19. A Unidade Básica de Saúde de Iguatemi vai fazer testagem terças e quintas das 9h às 4h da tarde e a Unidade de Guaiapó-Requião de segunda a sexta-feira das 9h da manhã até as 4h da tarde vai abrir esses dois locais para testagem. Eu só não entendo porque Iguatemi não é de segunda a sexta igual na Guaiapó-Requião. Eu acho que deveria abrir as duas aí o tempo todo de expediente para testar a população.